E aí rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas, e você é quem? O Linho. Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, aqui ó galera, e o vídeo de hoje, vou entrevistar meu primo, exatamente com 6 anos de idade, e já tem uma relíquia dessa aí, né? Olha pra você ver, carro em fera, então, bora pra uma entrevista aí, ele tá aqui de baixo, é porque tá com falhas técnicas, né Tolinho? É. Então, e me conta aí, de onde que você começou, olha aqui, de onde você começou a gostar de fusca? Ah. Ah, conta a história. Quando meu pai começou, ah, porque eu fiquei gostando de fusca. Foi, seu pai que te incentivou a gostar de fusca, foi? E quem mais que te incentivou a gostar de fusca? Ah, eu acho que essa conta é só meu pai. Só seu pai? Sim. Ah, entendi. Eu, você não lembra não, né? Ah, é verdade. Ah, é verdade, né? E aí, vem cá, senhor. Ele tá com vergonha, gente, ele tá pegando a intimidade ainda. Vem cá, moço. Que nós estamos aqui na casa do meu avô, nós deixamos aqui porque a bateria do fusca estragou, e aí nós tá, é, como é que fala? Pra dar tranco, né? E aí, o que que seu pai, quando você comprou ele, o que que seu pai fez nele? O que que seu pai colocou nele? Ah, eu já colocou os dedos. Eu já colocou esse aqui. Eu colocou esse aí, isso aí chama, eu esqueci, poilana, polana. O adesivo lá no vidro, né? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. E tem um adesivo aqui também, ó. Aham. Chama, né? Vamos mostrar o fusca por dentro. Aí a porta dele tá aberta, olha aí. Corre do outro lado e abre aqui, então. Abre os vidros dele. Vou, vou mostrando o porta-malas pro pessoal aqui. Aí, ó. Porta-malas vai pôr faixinha branca nele. Entendeu? Estepe nunca usou. Então, porém, terceiro dono do carro, ó. Terceiro dono. Novinho, novinho, ó. O carro tá ótimo, pintura original. A interna. Esse banco foi trocado. Esse banco não é original dele, não. Pra você ver, o interno do carro tá bom, não tá, Tulinho? Põe um sonzinho ali. Olha os adesivinhos lá no para-brisa. E o motor, mostra o motor pro povo aqui, Tulinho. Entendeu? Aí, o motor só é gerador ainda, 1.300. Ano 78. Original, com rabicho. Ano set... O que eu ia te falar? Esqueci. Seu pai já comprou ele com esse rabicho aqui, né? É, eu já vi. Já vi? Já, já vi. Já vi? Isso aqui ele não trocou, não, Tulinho? Os farol aqui? Já vi também? Já vi também. Ah, seu pai comprou... Os farol da frente, ele só trocou aqui. Ah, o que ele trocou? Isso. Ah, ele pintou aí, foi? Não, ele tirou o vidro e colocou o amarelo. Ah, ele já comprou o amarelo, então? Uhum. Ah, entendi. E... Então, está chico o carrinho, né? E os vidros? Os vidros dele é escuro assim mesmo? Ou seu pai colocou película nele? Não sei. Ele não colocou... O vidro dele, quando comprou, era dessa cor aqui já? Eu acho que era. Ah, já era? Entendi. Aí para você ver, tem? Uns negocinho aqui, os acessórios aqui lá. Pô, está ótimo. Está bom demais. E aí, eu vou deixar aí no vídeo... Uma... Parte aí de nós tentando funcionar ele. Aquela parte que nós gravamos ontem. Nós gravamos ontem, nós funcionando nele, né? É. E aí eu vou deixar que vocês irem e ficam com essa partezinha aí. Pronto, a gente filma nós fazendo essa bagunça aí, viu? Ó, tira essa... Cuidado com essa mão que não é na cama. Ó, filma, olha só o câmera ali. Fazer arte? A gente tem que fazer arte mesmo, irmão. Vamos correr um pouquinho aqui, ó. Mas para o carro do lado aqui. Vai, vai, vai. Vai parar o carro desse lado aqui, o meio, ó. Desculpa. Aí, vai. O carro não alcança o carro. É, vamos. Pera aí, que eu limpo que eu quero sair, não. Cuidado, que não chega mais do lado. Aí vai direito um pouquinho pra pegar aqui. Aí. Mais outro. Ó, irmão. Ó, irmão, você tem a força do cão mesmo. Você está doido? Vamos dar uma forma. Está bom, viu? Está bom. Não, mãe. Não, mãe. Não, não. 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 Tá bom. Não, não. Não, não. o pai natacionando o problema é que o cu de drogou bota um alternador aí vai ficar aí parado? vai ficar aí parado? aí filma de caça, vem cá vixe mano, colocava isso aqui achei aqui vai aqui embaixo mesmo? vai para o lado direito um pouco tá? aí na hora que falar para acabar o vídeo ele me fala. não, então vai filmando vai falando aí galera, esse está fazendo isso aqui pode falar, você é o youtuber aí e lá mano, grava nós aí mas não, mas você está filmando o chão aí ó aí olha aí pera aí que eu vou segurar aqui Lucas só ligar aqui mas aí tem que ligar o cartinho lá né ou não, tem que ligar o cartinho lá né vou ligar aí ah, você vai ligar aí lá? vou ligar aí, eu vou segurar os cabos ah, o senhor vai vim cá está tudo certo aí parece anel aí? deve, sim, sim pode dar um, pode dar um tempinho aí para carregar um pouco o painel dele está acionando o painel, senhor Luiz, que peça agora vem a mesma coisa, não sei o que está dentro onde está deve ser ele vai você está aqui que vai se sair então vai vai não não vai não 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 tem nada aqui, pode vir. Vou deixar. Serena aí. Larga quieta aí, larga quieta aí. Serena aí vai descer. Não, não vai descer não. Vai, se eu desligar, ela está indo e desce. Está tomando? Estou. Vamos soltar. Mas ele está pegando a bateria. Mas ele está... Mas você está pegando a bateria desse cabra aí? Carro de velho. Ele vai ver o carro velho. Vai ver. Chama o do Lucas de velho. Ele chama? Qual que é o diagnóstico aí, pai? Fala aí, pai. O diagnóstico do carro aí. Veio. Veio o que? É isso. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Como vocês podem ver aí, a história do carrinho aí, né? Meu primo com apenas seis anos de idade com o carrinho, né Tully? Uhum. É... E aí nós tentando uma partinha também da gente tentando funcionar ele aí, que deu trabalho para caramba aí, né? Porque não tinha bateria? Não tinha bateria? Não tem ainda, né? Não vai funcionar ele aqui agora, mas não tem bateria na hora da tranca. E... Galera que gostou do vídeo, o que é que faz? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deve sua soinha. Hã? Ative o sininho. O sininho? Uhum. E falta uma coisa. Compartilhar o máximo que puder. É. E é isso aí, galera. Escutou ele aí? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí. Deixe um comentário positivo. Valeu. Até a próxima. Fui.